Música O Instituto dos Cegos de Rio Preto promove no próximo dia 21 um almoço beneficente. Quem tem mais informações é o Sr. Romiro Pedro, gerente executivo da entidade. Vai ser uma queima do alho no dia 21? Queima do alho vai acontecer no domingo a partir das 12 horas na Chácara Viva 3. Os convites estão à vendas aqui na instituição. É só ligar no 3355-5000 que nós levamos o convite até você. O objetivo é arrecadar fundos para a entidade? O objetivo é arrecadar fundos para que a gente consiga dar atendimento necessário aos nossos usuários, que hoje está em número de 248. Quais são as atividades desenvolvidas aqui no Instituto? Nós temos psicólogo, temos o social, que a gente faz o social, aulas de músicas, aulas de informáticas, aulas de judô, temos o golbol, que é praticado pelos deficientes visuais, academia. Então, são várias atividades para que eles realmente tenham uma inclusão cada vez melhor. Qual é o telefone para mais informações? É 3355-5000. Nós estamos aí à disposição de todos. Obrigada pelas informações. Mariana Daer para o Câmara Notícias.